Olá, seja bem-vindo. Você está perdendo tempo criando miniaturas no seu canal. E não só tempo, mas cliques também. É sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Por quê? Recentemente, Mr. Bicho, que é o maior criador de YouTube do mundo, o cara é muito grande, ele fez uma entrevista em um podcast falando justamente que hoje as miniaturas não são mais tão importantes. O que é mais importante são os cinco primeiros segundos de um vídeo. Por que isso? Porque hoje existe esse famoso play automático, como você pode observar aqui. Quando você navega no YouTube, qualquer vídeo desse aqui tem um play automático e em alguns aparece essa legenda falando do assunto que tem. Inclusive, você pode até ouvir o vídeo por aqui. Se você ativar esse sem áudio aqui, você ouve. O que eu quero dizer? Antigamente, a pessoa vinha aqui e tinha que clicar no seu vídeo para saber que assunto é. Hoje, basta ela, na timeline mesmo, ver o vídeo seu. Isso tanto pelo celular como pelo computador. Então, hoje, não é tanto a miniatura somente que vai fazer com que a pessoa clique no vídeo e assista até o final, mas principalmente a sua introdução. A introdução é fundamental para que a pessoa continue no vídeo. E agora eu vou te explicar como criar essa introdução. Sabemos que o Mr. Beast tem, sim, miniaturas. Eu chamo essas miniaturas de miniaturas ilustrativas, porque elas não têm texto. Observa só. Todas as miniaturas dele chamam a atenção. Ele está mostrando uma lumbarguine aqui. Ele está mostrando um carrão aqui. Então, a pessoa vai clicar e ela vai ver ali os primeiros segundos daquele vídeo. Porém, você tem uma desvantagem. Você não é um Mr. Beast. O que a gente precisa entender do comportamento do público, e você vai ver isso também no comportamento de alguns criadores, é que a mente da pessoa mudou. Dentro do cérebro humano, existe um instinto de luta ou fuga, que ele é despertado quando algo incomoda. Por muito e muito tempo, criadores de conteúdo criaram miniaturas com clickbaits. Hoje, quando a pessoa vê uma miniatura muito exagerada, isso eu já vi no meu canal, ela acredita que aquele vídeo não é tão bom assim. Aquele instinto de luta ou fuga é despertado. E ela, eu vou fugir, eu não vou clicar nesse vídeo não. E ela pula para o próximo. Entender isso é importantíssimo, principalmente para você que é pequeno, porque um criador de conteúdo que já tem a sua comunidade formada, a própria comunidade, como é o caso do Marcos aqui, com o Peter, ela vai clicar no vídeo, porque conhece o cara. Então ele pode colocar um texto lá e tal, e tal, mas ele já tem ali a sua comunidade. No caso de nós, pequenos criadores, ou que estamos começando ou recomeçando, que é o meu caso, não é assim. A pessoa vai ter que, ela vai pegar e vai ouvir um pequenininho pedaço aí do seu vídeo. E quando você navega na timeline, você vê que vários criadores estão abandonando as miniaturas. Então, olha, música, principalmente o cara nem coloca miniatura, não precisa escrever. Olha lá, tem vídeos aqui que não tem nada, são só ilustrações. Inclusive, eu tenho um canal que é justamente assim, Photoshop, sem frescura, que eu estou começando ele. Posto uma vez por semana, devagarzinho, que eu vou trabalhando nesse canal. E quando eu entro aqui, olha só, eu tenho dentro dele a minha sequência de vídeos. Nenhum vídeo desse canal tem miniatura. Por que ele não tem miniatura? Porque é um canal de Photoshop. E o Photoshop é conhecido. Ele é tão conhecido no meio de quem trabalha com design, com distância de foto, como o MrBeast é para o YouTube. Então, automaticamente, a pessoa olha aqui e fala, poxa, esse é um canal de Photoshop. Então, se ele é um canal de Photoshop, eu vou clicar. E aí, eu deixo um frame ali, talvez mais bonito, mais importante da cena que eu fiz no vídeo. E aí, nesse canal, eu economizo bastante tempo não fazendo a miniatura. Observa. Porém, depende muito do tipo de canal que você tem. Porque se eu fizer a mesma coisa aqui nesse canal, e eu já vou falar como é que você tem que começar a sua introdução, tá? Para conseguir segurar mais gente. Se eu fizer a mesma coisa no meu canal principal, talvez eu não consiga expressar a minha ideia só com uma miniatura. E aí, eu preciso escrever. É claro que nem todos os vídeos vão estar escritos. Porém, você vai observar aqui que a maioria deles, ó, estão escritos. Só que não faz muita diferença. Olha que baita miniatura é essa. E olha que nenhuma miniatura é essa. Literalmente, essa aqui não é miniatura nenhuma. Mas ela tem uma estratégia. Nesse vídeo, eu usei a estratégia de colocar uma imagem impactante no início. Que também funciona. Mas, eu vou mostrar para você como você vai fazer uma introdução que vai prender a pessoa no início do vídeo. Agora eu vou falar, tá? E aí, aqui tá, né? Tem a introdução, a pessoa clica. E aqui tem um vídeo normal com baita miniatura e praticamente a mesma visualização. Então, não é mais tão importante assim a miniatura em si. Eu sei criar miniaturas, sei fazer até melhor do que essas. Mas não é tão importante. O que é importante, Thiago? Eu diria que é mais importante o título. Esse é o número um. O título. O título que você vai colocar faz muita diferença. O título e também os cinco primeiros segundos, como disse o Mr. Beast na entrevista lá do podcast. E aí você pergunta, ele tem ou não tem miniatura no canal dele? Tem. Que é a miniatura ilustrativa. As pessoas clicam na miniatura por causa dele. Por causa da ilustração. Tá? Mas, a gente não pode competir com essas introduções aqui, cara. Vamos falar a verdade. Eu tenho um microfone aqui pequenininho. Eu tenho uma webcam. Como é que eu vou competir com o Mr. Beast? E só um vídeo dele, ele deve gastar quase 10 mil, 20 mil reais. Dependendo aí, num vídeo mais básico. Então, a gente tem que colocar o pé no chão. Nós não vamos competir com caras assim. E nem caras que já tem uma audiência. Então, como que você segura o público no seu vídeo? Como que você encomerça o vídeo? O mais importante, cara, que eu diria nesse momento do YouTube, porque mudou muita coisa, não é você criar um vídeo pra conseguir muitos cliques. Você não pode conseguir muitos cliques. Eu estou recomeçando o meu canal. Olha só a quantidade de retenção desse vídeo. 8 minutos e 35. Eu diria que é uma retenção acima da média do meu canal e dos outros canais. Mas qual é a estratégia que eu uso? A mesma que eu usei no início desse vídeo. E qual é a estratégia que eu usei nesse vídeo agora que você está vendo? Simples. Criar miniatura vai fazer você perder tempo e cliques. Tendo uma coisa. Depois que a pessoa saiu da luta e fuga, ou seja, ela ficou interessada em ver seu conteúdo, Esse processo de interesse só acontece quando, nesse momento, você mostra algum tipo de recompensa que ela vai ter. No caso, qual é a recompensa desse vídeo em questão? Você não perder tempo com miniaturas. Essa foi a recompensa do início do vídeo. Alguns utilizam como ganhar mil reais, como ganhar cem mil reais. Mas lembra do que eu falei, do problema de luta e fuga? Assim como as pessoas estão cansadas de clicar em miniaturas com nomes escritos exagerados, Elas também estão cansadas de continuar assistindo um vídeo com promessas milagrosas. Pastores universais prometendo Deus e o mundo. Não, elas estão cansadas disso. Elas querem um conteúdo apenas para aprender alguma coisa ou conseguir melhorar um pouco. Porém, no mar da internet, é claro, muitas pessoas caem ainda no clickbait e tal. Mas nós, lembrando sempre, não estamos competindo com os grandes. Estamos competindo com nós mesmos. E aí, nesse período aqui, você precisa trabalhar uma introdução boa. E como seria uma introdução boa? Por exemplo, você tem que fazer... Essa semana entrou uma barata, foda, né? Dentro da tampa do meu micro-ondas. E aí, eu tive que buscar na internet como desmontar essa tampa. Antigamente, o cara falaria assim, ó. Gente, nesse vídeo, eu vou te ensinar a desmontar a tampa do micro-ondas, tirar a barata de lá e tal. Né? Hoje não. Hoje tem que começar assim. Uma barata entrou na tampa do seu micro-ondas e você está com vergonha da sua mãe, do seu irmão ver. Pô, é o primeiro sentimento, é a primeira dor que você tem. É de alguém chegar e ver aquela barata lá. Por isso a importância de entender a dor, né? Ela vai olhar aquela barata lá e vai falar, poxa, cara, e essa barata aí? Eu vou comer nesse micro-ondas, não tem uma barata lá. Nesse vídeo, eu vou te falar como tirar essa barata. Então, essa é uma introdução que faz com que a pessoa, ela separa. Sim, você pode até perder 50% do público que clicou ali. Mas aquele que passou desse fio aí, continuará por muito mais tempo no seu vídeo, como é o que aconteceu aqui, por exemplo. Então, quando eu falo isso, quando o Mr. Beast, o maior criador do YouTube, fala que as miniaturas não são tão importantes, claro que existem exceções, mas ele está falando do comportamento do algoritmo. De como o YouTube está agindo hoje em dia, de como a plataforma funciona. Como as pessoas simplesmente clicam aqui e vão lá para o ponto que elas querem e decidem se vão ver ou não. No meu canal, por exemplo, se você for olhar qualquer vídeo do meu canal, deixa eu entrar aqui no meu canal aqui, você vai perceber que eu tenho uma descrição do tipo de conteúdo que eu estou fazendo. Vou entrar aqui no vídeo aqui. Eu tinha que entrar no canal de um terceiro. Ele vai aparecer uma descrição aqui, se ela estiver ativada. Deixa eu entrar no canal aqui, peraí. No canal aqui, no vídeo. Quando eu acesso a timeline principal, eu vejo esse comportamento aqui. Olha lá. De introdução. Principalmente no vídeo que eu não vi. Está vendo? Então, são esses primeiros segundos que vão garantir o seu clique. Aí vai aparecer a introdução daquilo que você está falando no vídeo. E ela pode simplesmente ouvir o vídeo aqui, apertando o playzinho. Então, é importantíssimo sim, galera. Os cinco primeiros segundos. Então, resumindo. Só para terminar aqui o raciocínio. Você precisa criar miniatura? Depende. Você consegue falar o que tem no seu vídeo sem precisar escrever? Sim, Tiago. Eu estou falando de como abrir uma porta. Então, eu vou colocar uma chave na porta lá e a minha foto. Ótimo. Excelente. Se você conseguir falar sem precisar escrever, você vai ter uma vantagem legal. Agora, se você não consegue falar do que tem no vídeo, você precisa escrever algo que descreva bem, não o que tem no vídeo. Aí que está. Mas o sentimento da pessoa para clicar nesse vídeo. Por exemplo, no exemplo da barata no micro-ondas. Em vez do título ser como tirar a barata do micro-ondas, você coloca na miniatura, você coloca lá a foto da barata na tampa do micro-ondas e coloca assim do lado. Vergonha. Só isso. Vergonha. E a pessoa vai falar, vergonha. Pô, eu estou com vergonha. Isso está acontecendo comigo, eu fico envergonhado. Então, eu vou clicar. É assim que está funcionando. Eu demorei para entender isso. Mas depois que eu entendi, eu tenho conseguido segurar mais o público dentro do vídeo. E claro, como eu sempre disse, nós estamos numa competição constante contra os shorts. Que é muito mais atrativo. Que é muito mais rápido. E mexe muito mais nesse instinto primitivo das pessoas. E para vencer os shorts, você tem que saber jogar o jogo do algoritmo. Mas não do algoritmo do YouTube. Porque o algoritmo do YouTube, esse livrinho de regra aqui, não funciona muito bem mais. Esses livrinhos de regra. Esse aqui é o livro, a gramática. A gramática pode funcionar na hora de você fazer uma prova. Mas no dia a dia, se você for falar igualzinho, não funciona. A mesma coisa é a mesma coisa com a regra do YouTube. O algoritmo humano, sim, é mais importante. De título, miniatura, descrição, tags, tudo isso. E é sobre o algoritmo humano que eu tenho falado aqui no meu canal. Se você quer receber mais dicas como essa, você tem que se inscrever. Se você não se inscrever, você vai continuar recebendo dicas genéricas. Melhora sua miniatura. Melhora seus YouTube News. Analise seus analíticos. Essas dicas genéricas. Aqui eu vou falar sobre o YouTube. Eu vou passar dicas pra vocês que são além dessas. Fora desse espectro que todos dão. Aqui eu vou falar de dicas que vão te ajudar a você entender não só o YouTube, mas como o algoritmo humano, como as pessoas agem, como as pessoas ficam no vídeo. Tudo isso é importante, beleza? E se esse vídeo te ajudou de alguma maneira e você quiser ajudar com a sua doação no Pix, eu vou deixar aí na descrição. Valeu? Fui!